não cansei morreu com um ataque de cansado caramba pra que um elevador tão grande assim é direto nela o que nós tivemos o caminho com o dêla, não é? mas você, você ainda é tão captivante como sempre shhh, eu vou fazer aqueles vermin se sentem nas suas costas você vai querer por nada e nem eu Então eu, uma vez que eu tenha os seus mortos em minhas mãos! Eu vou ter minha revenção no dia! Uma balista deve derrubar! Meu Deus! Nossa, já cansei! Não, não! Morre, bichinho! Beleza, interagir! Opa, derrubou! Tem como pular daqui, tem como pular daqui! Ah, mano! Ela já está vazada, mano! Vai ter que matar os goblin! Nossa! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Eu achei que eu ia matar os goblinzinhos e depois ela vinha pousar! E aí, assim, nos paranóia, mano! Caramba, ela já passa voando e voou! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Eu vou ter minha revenção no dia! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Caramba, moleque! A CIDADE NO BRASIL você morre na finalização não pula não, tem que tomar dano vem aqui interagem agora ela vai valgar vai não tomar dano nem bater vamos usar as poção agora é a hora que ela vai vir pro hit kill cadê o bicho passou direto mas que que é isso personagem que você tá fazendo mano só uma balista vai trazer ela não 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 Oh, marca esse bicho aqui, caramba. Ah, não defendeu. Ah, não. Ah, não defendeu. Você me enfrenta, Aluso. Não, Eric. Beleza. Tomou. Ué. Passa aí. Não vai tomar dano. Igual é você ignorar os bichinhos e ficar de olho nela. Será que não dá pra saber de onde que o bicho vai vir? Que badaço. Beleza. Que badaço. Que badaço invisível. Passa de mate. Que badaço invisível. Que badaço invisível. Corre pra balista. Que badaço invisível. A mecânica dela não... Não deve ser nada demais, não. Deve ser praticamente isso mesmo. que badaço invisível. E aí, caramba. Tá suave Vai levantar o voo de novo Sumiu Sei lá de onde Sei lá de onde Ah A ideia é se foi isso Achei bem Bem me Tá medo mais dos Goblins do que dela Eita Ah levanta tiozinho Ah Bate pra lá Fica batendo pro lado errado Fica dando um pulinho De bailarina Que contábil Ah Bate pra lá Nossa Nossa cara Ae Ué Ué Ah é Ela vai subir Beleza Vai Só tentar ficar de olho Ela tá vindo ali Vai dar a volta pro outro canto Ó Opa Opa É Ó Opa Ah Opa Vai dar um Ah Eu tenho que evitá-lo a perfeição. Face a sua morte como um rosto. Meu corpo falhou. Eu vejo que eu estou tão ansioso para te encontrar. Não, cansei. Morreu com um ataque de cansado. Mãe. A musiquinha top. E terminamos. Nós morávamos para o Deo. Fizemos o medo do coração dos que procuraram o Crenxinibon. E rompam a sua aliança escura. Não havia ninguém quebrado para responder a chamada. Sabendo quem eles teriam de enfrentar a chamada. Nós, quatro companheiros. Eu vejo esses dias. E lembro como os bondes de amizade foram formados através da batalha. A força de nosso companheiros. Havia silenciado o Shard. E nos mostrando que, juntos. Nós poderíamos sobreviver qualquer coisa. tudo realmente vai produzir pisc保ado. Existe um paralá� sido ruim de ter mais rolado. Dessa const stomata! Não quere! Eu conheço ai mention seguidinha! Imei! Não é mais! Contemplar! Fiquei no pó da gaita e matei ela com um ataque de cansada. Hum, na próxima eu vou ficar mais esperto com isso.